E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, o futebol de salto do Turismo pela Queda Livre. Olha só, o Domingão, a galera aí. E aí, João? Chega aí. E aí? Meu filhão? Tô com o cu na mão. Tô com o nega. Pô, primeiro salto, né? Oi, tira aí. Nós vamos passar juntos essa adrenalina, o meu primeiro salto também. Se eu forcer, vamos rezar bastante que vai dar certo. Pô, fala que é seu milésimo salto, por favor. Fica sossegado. Ó, vão ser 40 segundos de cada livre, 220 por hora. Drenalina total mesmo, hein? Drenalina total, total, velho. Quem veio com você nessa parada aí, queridos amigos? Meu patraço, tá com o Cenoura. Beleza? Como é que é, João? Seu milésimo. A cada mil salto tem uma reserva. O meu, 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 meu. O meu é o mil e um. Já passei. E aí, tranquilão, hein? Vai saltar com quem? Nós todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL